Quando estou em alto mar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz Que vem de ti, Senhor Aumenta minha fé em ti Não me beija pra quejar jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz Que vem de ti, Senhor Aumenta minha fé em ti Não me beija pra quejar jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Tudo vai acalmar O Glucio Que vem de ti Que vem de ti Por que tem desmedo? Por que tem desmedo, filho? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti, não me deixa pra...